Salve rapaziada, Duduzinho da Pop, com mais um videozão Rapaziada, no video de hoje aí, sem muita enrolação, como vocês viram no título aí Vamos tá colocando o pezinho de guidom aí na minha Pop E eu vou tá ensinando a vocês aí como colocar o pezinho de guidom Nesses guidom oco, rapaziada, que não tem a rosca, né? Porque como vocês sabem, aquele guidom chapado, ele já vem com o furo só pra você Colocar os pezinhos de guidom Vou mostrar aqui o guidom da moto a vocês aqui Como vocês sabem, o guidom é oco, eu já cortei aqui E pra isso, família, vamos tá precisando dessa pecinha aqui, ó Quem não sabe o que é isso, isso é a pecinha do passador de marcha Acho que qualquer oficina, qualquer lugar deve vender isso aí, é baratinho, dois reais, três Vamos tá precisando dessa pecinha aqui pra tá fazendo o serviço Então, vou mostrar aqui pra vocês aqui que essa pecinha, ela não cabe aqui, ó Ela não cabe aqui, você vai ter que lixar ela até ela passar aqui dentro, rapaziada Então, eu agora, sem muita enrolação, vou tá lixando ela ou cortando aqui e afinar ela até ela passar aqui Aí eu vou dividir em dois pedaços Aí vai ficar um pedaço pra um pezinho E um pedaço pro outro, vai precisar de umas porcadéis Essa daqui já tá usada mesmo, eu não comprei, eu peguei por ali mesmo E uma roelinha Aí eu vou tá mostrando aqui a vocês agora, então acompanha aí Quem for usar a faca aí, cuidado, peço a ajuda dos pais Quem tiver aquele esmeria elétrico, rapaziada, é melhor ainda, é só lixar no esmeria aí que vai dar muito certo A gente não tem, vai na improvisação aqui mesmo Cuidado Aí, rapaziada, a gente já deu uma afinada nele aqui, ó Como vocês podem ver, ele já tá passando aqui, ó Tem que ficar bem apertadinho mesmo, tropa Porque você tem que botar forçado, porque quando o parafuso estiver arrochando, ele vai travar mesmo Então a gente agora vai dividir isso em dois Vocês vêem aí o meio, dividem em dois E acompanha aí pra vocês verem como vai ficar agora Vamos tá colocando ali agora Essa câmera aqui sem foco É nóis Passa lá a faca aí Agora Aí, tropa, vocês tem que deixar assim, ó Aí agora é só colocar na moto E apertar aqui, ó Já tem uma chazinha aqui E apertar, porque de acordo com o que vocês apertam Essa arruela vai tá prensando e prensando isso Ele vai tipo que dar uma inchada dentro do guidão E vai travar no guidão Vamos ver se vai dar certo agora Acompanha aí, vamos tá colocando na moto Aí, tropa A gente já colocou o primeiro aqui, ó Ficou certinho Tá firme, firme mesmo Aí tô puxando a moto, tá vindo junto E ele não sai O primeiro já foi Retinho ficou Agora vamos pro lado do acelerador Que é um pouco mais complicado Mas bora lá, né Ficou top, hein Vamos botar o do outro lado lá agora Aí, tropa O lado do acelerador Ele é mais complicado Beleza Tem que dar um corte aqui, ó Aí agora vocês vai ter que cortar retinho aqui Com essa listinha que tem aqui Pra ficar reto Com o ferro do guidão também Vou tá cortando aqui pra vocês E pegar a visão aí Beleza Então acompanha aí Aí, tropa Acabei de encerrar Ficou retinho com o punho Aqui, ó E Vamos tá instalando o outro agora Beleza Aí, tropa Finalizado aqui, ó Finalizamos Isso aqui é o lado do acelerador O acelerador não tá travando Vocês tem que prestar bastante atenção Tem que deixar um espacozinho assim, ó Pro acelerador não ficar travando Tá de boa Isso é a pegada aí Então, tropa Já deixa o like Comenta Compartilha aí pra geral Pra quem não sabe Fazer Fazer essas coisas aí E Perdão pelo tempo sem vídeo aí, rapaziada Quem me segue no Instagram Já tá ligado o motivo Por qual eu não tô postando um vídeo Com frequência feito antes Mas logo, logo Vamos tá voltando aí Então é isso Deixa o likezão Comenta Compartilha E é nóis, rapaziada E é o que eu não tô postando um vídeo E aí E aí E aí Obrigado.